Ó, já vou fazer... Vou criar a mesma batalha. A mesma batalha contra o mesmo desgraçado. É a mesma batalha, irmão. Manda um gift. Quem que é gift? 500 dólares. Codiguinho. Ai, pai! Toma, Lintão. Obrigado, Deus. E ele teve um drop bom ainda, hein? Agora é só manter. Nossa, toma mais uma White Fire. 731, meu Deus, uma caixa que custa 200. Mais 95 ali. Tamo bem demais. Não. Calma. Sim! Porra, que isso, galera? Pelo amor de Deus. O que aconteceu? Não, peraí, peraí. Eu vou jogar e a gente já continua isso aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. 7.877 é o esquema. Vamos fazer agora uma batalha de caixas. Da caixa Strange. Começar com ela, né? Uma caixa Strange. Contra o bot que tá com a porcentagem mais de 40. Vamos ver se tem alguém. Bot Vale, que já fizemos um lucro absurdo em cima dele. Duas faquinhas. vamos continuar. Eu quero mais. Toma, meu Deus do céu. Eu vou falar pra vocês, galera. O que que tá acontecendo? 3.561 mais 837 em cima do bot Vale. Não vamos parar por aí. Quero mais. Vou criar agora um pouco mais safe, né? Vamos na caixa Unders de 473. Modo Underdog agora. Olha só. Olha a cal. Ganhamos duas do Vale. Modo Underdog em cima do Vale. Ele vai ganhar alguma. Vamos insistir nessa daqui. Bora, bora, bora. Eu tenho que perder pra ganhar. Beleza, é nosso. 500 reais. Hum, 875. Quem esperava que ia valer tudo. Vamos criar a mesma batalha contra o Vale. Modo Underdog novamente. Bora que bora. Empatou. Ih, eu não quero nem ganhar isso aqui. Tomara que perca. Tomara que perca. Mas esse aqui nem contou, né? Vamos criar a mesma batalha. Do mesmo jeito. Bot Vale. Ixi, empatou de novo. Mas agora foi bom. Agora drop bom pros dois. Essa eu quero vencer. Mais uma, galera. Que beleza. Bom, vou voltar aqui pra aposta normal. Deixa eu ver. Unders. Outro bot Vale. Modo privado. Sense Underdog. Vou nele de novo, galera. Caixa Under está dropando. Pode vir essa Butterfly. Nossa. É nosso! Confia! Factor New, galera. 1060. Que delícia. Ó, cupom CSR. Vocês vêm aqui. Entram pelo meu link. Cupom CSR dá 10% de bônus. Todo mês tem o sorteio de uma faca. Vocês podem depositar aí. E preencher o formulário que está no exclamação form na Twitch. Ou na descrição. Em todos os vídeos. Pode depositar por Pix, por Skin, por Paypal. Criptomoeda. Skins Back aqui, ó. Depositou sua Skin. Valorizou. Ganha 10%. Ganha ouro também. E deve estar chegando agora o evento de Natal. Finalizando a Black Friday. Quando eu soltar isso aqui, provavelmente já vai ter terminado. Mas eles estão chegando agora com o evento de Natal. Então espere para depositar aí. 1.156. De 1.205 por 1.156. Primeiro, galera. Eu vou só ver o que tem nessa caixa. 1.156. Para ver se não é esse lado aqui. Vamos abrir umazinha. Só umazinha. Epa! Rapaz. 553. Ó, eu vou abrir todas essas aqui. O que vier a gente joga para upgrade. A gente já está num lucro muito bom. Surprise, essa que você pediu? Aí, ó. É nóis, ô Junior. Surprise, está na tela. Ô! Será? 300 reais essa merda também? Venha pra caramba. Tá, sobrou 834. Dá para a gente abrir mais uma caixa Anders. E vamos para o upgrade. Vamos para o que interessa. Ai, meu Deus. Factor New. Factor New. Boa. Tá bom, tá bom. Vamos lá agora. 1.377, 1.5. Ai, tomei. 6.000. Será que eu faço isso? Não. Vamos jogar na mãe aqui. 2.600. Boa, galera. 2.600 com mais 3. 7.486. Já estamos no profit. Mas eu quero mais, pessoal. Eu quero mais. Tento pelo conteúdo? Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Pelo conteúdo por vocês. 8.500. Meu Deus, estou com medo. 8.400. Eu quero 80%. Eu quero o máximo. Ah, não. Dá para pegar ela aqui, ó. 8.500. Ela subo um pouquinho. Vai para 79, 72. Não. Mais que isso. Eu vou usar aqui meu ouro. Tenta no modo lento. Tá. Ah, eu estou com medo. Bora, bora. Ó, vou abrir essas daqui. 30 mil. Vamos ver. Preciso de uns 20 reais aqui para ajudar. 10. Preciso de mais. 10. 20 reais. Tá bom. Bora, bora, bora. Vendeu, 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 vendeu. Vendeu. Modo lento, tá? Modo lento, eu sei. É... 8.500. 79.94. Modo lento. Galera, deixa o like. Se isso aqui está no YouTube, deixa o seu like. Porque isso aqui é só loucura, galera. Cupom CSR. Vem o Puckdrop e aproveite. Se tudo der errado, não tem problema. Isso aqui vai para o YouTube de um jeito ou de outro, tá? Esse aqui já está no YouTube. Mas vai dar certo. Achou a partida. Deixa eu aceitar aqui antes. Momento certo, galera. Confia, galera. 8.553. Tá na mão. Cupom CSR. Preencha um formulário para o sorteio aí da faca. Todo mês uma faca. Vai para 10 agora? Não, não. Chega, galera. Na descrição vai ter o link aí para vocês. Ponto CSR. Um salve para todo mundo da Twitch. Me deu sorte. Um beijo. Até a próxima. E acompanha a Twitch. Twitch TV CSRPS. Jogos ao vivo. E também farm de skins para vocês. Chega mais. GG Easy abraço. O moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode. CSR até pigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata. Tchau. Tchau.